Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar aqui com o C++ e a gente vai estar vendo a biblioteca SFML. Nós já fizemos vídeos de como instalar, como preparar ela. Vou deixar o link na descrição para o pessoal que não viu dar uma olhada. Vamos criar um novo projeto aqui pra gente poder fazer alguns testes. Abrir um projeto vazio. Vamos dar um nome pra ele. Vou chamar de Game Crazy. É só um teste, né? Nem sei se vai dar pra fazer um jogo. Vamos salvar aqui numa pastinha com o mesmo nome. Ok? E é isso aí. Bom, a gente tem que salvar o main, né? Só salvar aqui na mesma pasta. Pode dar o nome que quiser. Vou colocar GM Game Crazy, né? Joia. Então vamos incluir a nossa biblioteca. Include SFML barra graphics. Belezinha. Vamos estar adicionando o timer.h pra gente poder controlar o tempo do nosso jogo. Vamos definir o tamanho dos nossos objetos com 30, né? Wait, colocar aqui o W. A gente vai estar adicionando o username space CSF pra gente não ficar tendo que pôr dois pontos, dois pontos toda hora. Iniciar aqui o main, nossa função principal. E vamos separar a seção das variáveis aqui. Beleza? Então vamos começar. A gente vai criar um objeto de tipo texture, que é textura, né? Vou chamar aqui de T1. Beleza? T1 é um objeto que a gente pode utilizar os atributos dele. Primeiro que a gente vai usar aqui é o load for file, que é o endereço da nossa foto, né? Nossas imagens. Vou colocar aqui entre aspas styles.tmg. Vou colocar a fotinha aqui na parte do projeto. É, são esses quadradinhos, né? O mesmo do tetris ali. Eu só coloquei alguns a mais. Belezinha. Ela é de 252 por 18. Joia. Agora a gente vai criar um objeto do tipo sprite. Dá o nome aqui de S. Ela vai receber a nossa textura. Belezinha. Vamos agora criar um objeto pra janela. Render window. O nome dele vai ser window. E ele vai receber como atributo as dimensões da nossa janela. 540 por 620 aqui nesse caso. A gente também pode dar um nome pro nosso programa, né? Colocar ali craze game. Só pra teste. Vamos criar as rotinas aqui pra poder exibir uma imagem. Isso aqui parece ser muita coisa, mas o pessoal acaba acostumando, né? Window.isopen. A propriedade do nosso window ali que tá criado. Ela tá verificando se a janela está aberta. Se tiver aberta, o programa vai rodar. Se não, ele sai. A gente vai criar um outro objeto de tipo event. Letrinha E aqui, padrão. E ela vai tá verificando todos os eventos de pressionar a tecla ou clicar no xzinho do Windows nesse caso. Nesse caso, o tipo de evento for closet, ou seja, eu tô clicando no xzinho ali da janela. Ele vai executar o Windows close. Vai fechar o nosso programa, né? Porque ele só vai rodar se o programa estiver aberto. Belezinha. Aqui embaixo a gente vai preencher o fundo da nossa tela com window.clear. A gente escolhe a cor aqui. Nesse caso, eu vou escolher a cor preta. E window.display. Pra poder exibir tudo aí. Belezinha. Bom, finaliza aqui com return zero. Aqui é graphics.hpp. Bacaninha. Aqui é sprite. E vamos fazer um teste. Joia, joia. Tá a nossa janelinha aí no tamanho escolhido. Eu vou trocar a cor aqui pro pessoal ver a dinâmica, né? Vou deixar aqui amarelo. Belezinha. Joia, joia. Bom, agora a gente vai exibir a nossa imagem, né? Nossos quadradinhos ali. Eu vou utilizar o setTextRect. Ele vai fazer um quadrado, né? Retângulo. E se eu colocar initRect, eu posso fazer igual ao MaskedBleach, né? Como o sheet de sprites. A gente vai trocar os sprites navegando dentro da nossa imagem. Então, eu vou colocar 00 o comprimento da imagem, que é 252. A altura da imagem, que é 18. Belezinha. E aqui, o Windows.draw. A gente coloca o nosso objeto. E ela vai exibir pra gente, ó. Belezinha. A nossa foto ali. Em todos os quadradinhos. Bom, eu também posso posicionar os nossos objetos. Utilizando o setPosition. Ele controla o X e o Y. Beleza? Vou colocar aqui com 100 e com 200 de altura. Ele foi pro meio da tela. Joia. Tem outra coisa aqui. Eu posso utilizar uma tecla, né? Todas as teclas aí. Utilizando o I. Ponto Tape. Eu escolho o evento, que vai ser aqui, Preset. A tecla que foi pressionada. Então, ele tá verificando que eu pressionei uma tecla. Embaixo, eu vou ver qual dessas teclas estão sendo pressionadas, né? Se caso o código for escape, ou seja, o ask, ele fecha o programa. Eu vou utilizar o window.close. Belezinha, ó. Agora, se eu pressionar a ask, eu também fecho o meu programa. Bom, vamos criar uma matriz aqui para os nossos objetos. Vou inicializar elas com zero. Elas vão ser do tamanho do nosso W, né? Que é de 30 ali. Tanto para as linhas, quanto para as colunas. Vamos exibir aqui uma matriz dos nossos quadradinhos, né? Uma matriz de objetos. Vou criar o nosso for. E ele vai estar verificando o número de linhas pelo número de colunas. O nosso W ali, que é 30. Eu vou fazer isso aqui 30 vezes. Vamos testar para ver se está normal. Ok. E agora, ao invés de eu colocar o número máximo ali, o tamanho da foto inteira, eu só vou colocar um pedacinho. A gente vai poder estar navegando na foto, né? Que nem a gente fez no Tetris. Agora, eu escolho a azul. Escolho a próxima, que é a roxa. Depois, eu multiplico 36, né? Vem a vermelha. E assim por diante. De 18 em 18. Belezinha? Bom, agora no set position, eu vou colocar as linhas vezes 18. Então, eu vou colocar 18, 18, 18. E vai fazer uma linha para a gente de peças, né? De objetos. Deixa eu começar lá em cima, no zero. Belezinha. A gente vai fazer um quadro, né? A gente vai colocar o jogo dentro. Então, eu vou fazer um outro laço fora aqui. Que vai ser para as colunas. Começando com o zero, até o W, que é o mesmo tamanho, né? 30 por 30. Fecho aqui em parênteses. E aqui, eu adiciono a coluna, vezes 18. Agora, ele vai preencher a nossa janelinha com quadradinhos. Bacana? A gente fez isso no foguinho do Doom, né? Praticamente a mesma coisa. Dá para fazer com esses quadradinhos também. Só que são 36 cores, né? Bom, agora eu vou dar condições para a gente poder fazer a nossa janela, a nossa moldura. Se caso as colunas forem zero, né? A exclamação ali é falso, zero, mesma coisa. E as linhas também forem zero. Aí eu vou querer exibir os quadradinhos. Então, eles vão nascer na esquerda e em cima. Aqui é ou, né? Ou. Então, vamos testar. Joia, joia. Está aí, em cima e na esquerda. Beleza? Se eu quiser que eles nasçam no final e embaixo, é só eu colocar o máximo. Então, eu vou colocar aqui ou. Se as minhas colunas forem igual ao comprimento máximo ali, né? Menos um, porque o zero também conta. A mesma coisa para as linhas. W menos um. E. Tcharam! Está aí a nossa moldura, né? A gente já fez isso no joguinho do. No joguinho do cowboy. Em C puro, né? Beleza? Bom, agora a gente vai criar um sistema de tempo. Para estar gerando quadradinhos aleatórios aí. Ou qualquer tipo de evento. Eu vou criar duas variáveis aqui. Vai ser o timer e o delay. Timer com zero. Delay vai ser com 0.8. Vai ser o tempo de atraso aí. Bem curto, né? Eu vou estar inicializando um objeto de tipo clock. Vou chamar de clock de minúsculo. E aqui embaixo, dentro do laço while, eu vou colocar o time recebendo. Lembrando que aqui é time, não timer, né? São duas variáveis diferentes. Ela vai estar recebendo o tempo que passou, né? Get elapsed time. Eu posso escolher em que modo que eu vou querer. Eu vou colocar em segundos. E aqui, eu vou estar reiniciando. Clock.restart. Ok? Vou estar adicionando o que vier do time para a minha variável timer. E eu já tenho o contador aí. Beleza? Eu só preciso escolher o que vai acontecer quando ele chegar no valor que eu quero. Quando o timer for maior ou igual ao delay. Eu vou zerar ele. E vou executar este evento aqui. Que é o único que a gente tem, né? Que é exibir os quadradinhos ali. Beleza? Deixa eu testar para ver se não deu nada errado. Joia! Agora a gente vai colocar uma condição para poder estar gerando quadradinhos aleatórios. Vai ser bem complicado aqui, né? Se caso a coluna for verdadeira, não for zero. E se a minha linha for o número 1, também não quero zero na linha. E o que tiver na posição do mapa for falso, for um zero. Quer dizer, o mapa está vazio. Então, eu vou poder encher ele. Eu também vou colocar ou se a linha for maior que 1. Não quero que nasça na linha zero. E se a minha coluna, o que tiver antes, for verdadeira. Ou seja, se eu tiver um quadradinho, aí eu posso criar um quadradinho ali. E por final, eu vou fazer um sorteio. Porque eu não quero que nasça de uma vez. Ele vai escolher entre zero e cinco. Beleza? Vou utilizar o random aqui. Toda vez que ele der zero, ele gera um quadradinho para mim. Ok? Deixa eu juntar a linha aqui no lugar certo. E se tudo isso aconteceu, se ele fez o sorteio e deu as condições certas, a gente vai passar o número 1 para o nosso mapa. Beleza? Joia, até aí tudo bem, né? Bom, aqui embaixo, a gente vai estar lendo o mapa. As colunas e linhas são as mesmas. Se caso ele for verdadeiro, se ele tiver um número 1, né? Se ele não tiver zero, ele vai exibir esse quadradinho para a gente. Set.TextureRect. Aqui eu vou fazer igual ao MaskedBlitz. Vou estar pegando o meu segundo objeto, que o primeiro já é a parede, né? Vou pegar uma cor diferente. 18 de altura, 18 de largura. E eu vou remover o Windows aqui e colocar ele aqui embaixo. Vai servir para todos. Eu tenho que estar posicionando. Vou utilizar o Set.Position. Ele vai estar na mesma posição das linhas e das colunas. Tudo vezes 18, né? Se não, um nasce um em cima do outro. E vamos testar. Vixi, foi muito rápido. Ah sim, esqueci de zerar o meu timer, né? Começando ali com zero, para ele poder contar. Eu vou colocar a criação da janela aqui dentro também. Porque só vai acontecer quando o delay for verdadeiro. Vai economizar processo. Eu vou comentar aqui que vai ser Draw. Na hora que você desenha. Colocar o Windows lá de volta. Windows.draw. E aqui embaixo, dentro do If, eu vou colocar também o Windows.display. Para ele poder exibir sempre que contar o tempo. Peraizinha. Vamos fazer um teste para ver. Joia, joia. Está aí funcionando o nosso futuro joguinho, né? O desafio é não deixar essas linhas e colunas chegarem lá embaixo. Chegar lá, você perde. Para a gente melhorar ainda. Eu vou colocar cores neles, né? Conforme eles vão descendo, vão ficando mais perigosos. Eles vão trocando de cor. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui. Ao invés de ele receber um. Ele vai receber o número de linhas. Tem que colocar o número de linhas mais um, né? Porque o zero é a parede. Senão, vai ficar com a cor igual. Belezinha. Vamos testar para ver. Só que eu não vou ter cores suficientes para isso. Eu vou catar o valor que vem do mapa. E vou estar multiplicando pelo WX da nossa foto. Então, ele vai estar trocando as cores ali para a gente. Beleza? Vezes 18. Cada um é de 18. Joia, joia. Está gerando linhas. Cada vez que ele desce, ele troca de cor. Só que eu não tenho cores suficientes para ir até lá embaixo. Nem preciso. Bom, ficou preto, né? Porque não tem cor. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar dividindo o número de linhas por dois. Dessa forma, ele vai mostrar duas cores por vez, né? Depois ele troca. Depois mais duas. Depois ele troca. E aí vai dar certinho. Vamos testar para ver. Joia, joia. Primeiro é uma cor. Depois de duas em duas. E assim por diante. Ficou mais colorido o jogo, né? Chega lá embaixo, a pessoa perde. Eu vou colocar uma nave, um bonequinho, alguma coisa aqui embaixo. Beleza? O importante é a gente aprender a mexer com SFML. Essas rotinas são um pouquinho chatas, mas depois que você aprender, é só copiar e colar, né? Mas é bom a gente saber o que elas fazem. É isso aí, galera. Nosso joguinho colorido aí. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Mais pra frente a gente vai passar mais coisas. Essa biblioteca é bem bacana. Quem gostou, dá um like. E até a próxima aí, galera. Não se esqueçam aí de compartilhar os nossos vídeos. Para o nosso canal poder crescer, bacana? Até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho